Este acidente foi registrado na noite de quarta-feira na BR-158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. O veículo Gol bateu no Corsa quando o motorista perdeu o controle do veículo Corsa que, desgovernado, saiu da pista. As vítimas dos dois carros foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste e encaminhadas para atendimento hospitalar. Já os dois carros tiveram danos materiais de grande monta por conta do acidente, onde o trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia. Chovia forte no momento da colisão e a Brigada da Polícia Militar de São Lourenço do Oeste auxiliou na orientação do trânsito e registro deste acidente.